Alegra-se pelo Senhor Alegra-se pelo Senhor Alegra-se pelo Senhor é nossa força Alegra-se pelo Senhor é nossa força O Senhor é meu pastor e rei Então nós vamos quitar assim ó Rei, 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 rei Vamos trabalhar? Um, dois, três e... Rei, 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 rei Mais uma vez Rei, 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 rei Em ordem, mais uma vez e... Rei, 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 rei Tira o pé do chão e louca ao Senhor O Senhor é quem? O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Mais uma vez o Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no mar Onde ele está? Na extensão do infinito Tira o peito do chão e louca ao Senhor O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no céu Quando eu vacilar, eu não temerei Por quê? Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar, mais uma vez Quando eu vacilar, eu não temerei Por quê? Pois o Senhor está comigo Está no céu, está no mar Na extensão do Senhor Aonde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Deus está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito Tira o pé do céu